Ele comandou uma operação que realizou a mudança radical da marca de uma empresa com 50 anos de vida e muito conhecida. Meu convidado é um executivo que sabe assumir riscos e faz isso diariamente no comando de um dos maiores laboratórios de análises clínicas do país, o Hermes Pardini. Está conosco no Mesa de Negócios o presidente da empresa, Roberto Santoro Meirelles. O Roberto é médico, pós-graduado em Estratégia de Negócios e também tem um MBA. Ele está na empresa há seis anos e herdou o processo de reestruturação da marca iniciado na gestão anterior. Vamos entender os riscos de se mudar uma marca consagrada e saber qual foi o objetivo da empresa. Meirelles também vai falar sobre o laboratório central que será inaugurado neste ano, dobrando a capacidade de produção da empresa e eliminando desperdícios a partir da adoção de tecnologias de ponta. O laboratório Hermes Pardini tem cerca de 3.500 funcionários em todo o país e 28 unidades na região metropolitana de BH, atendendo a cerca de 5 mil laboratórios. Muito obrigada pela sua presença, Roberto. Obrigado, agradeço a oportunidade, Inácia, de estar no seu programa. Olha, nós é que vamos agradecer, porque eu tenho certeza que esses dois blocos de entrevista vão ser uma aula com um gestor que hoje não pode dormir no ponto. Você administra uma grande empresa e uma empresa em um setor que é cobiçado por empresas estrangeiras, nós sabemos disso, que é o da área da tecnologia voltada para a saúde. Então, eu tenho certeza que por essas e outras você não dorme no ponto, né, Roberto? Com certeza. Agora eu quero falar da marca. Quando vocês mudaram de marca, a nossa produção até preparou uma arte que nós vamos já lembrar aí, resgatar a sua memória, refrescar a sua lembrança, vocês fizeram uma mudança radical de marca. Você sabe que eu ouvi comentários de que, nossa, a empresa foi comprada, a empresa fechou, a antiga. Não, aí viram que o nome, só a logo é que mudou, né? O que aconteceu que motivou aos 50 anos de vida do Hermes Pardini promover uma comunicação, uma diferença tão marcante na sua comunicação com o mercado? Claro. Primeiro, em relação à empresa, ela continua com a mesma estrutura societária, são os mesmos donos, o doutor Hermes Pardini e a família, os filhos, né? Ninguém vendeu nada lá. Ninguém vendeu a empresa, né? E é claro, a marca anterior, ela está presente no imaginário do público mineiro, né? Então, foi feito todo um cuidado, todo um estudo, porque é uma das marcas mais lembradas, não só do público mineiro, mas também do público relacionado à saúde complementar no Brasil. Ou seja, um risco ainda maior para se promover uma mudança, né? Em relação à mudança, ela foi focada muito no processo de modificação da identidade organizacional, ou seja, resgatar as questões de inovação, modernidade, solidez que a empresa apresenta. E é uma marca muito mais orgânica, ela remete talvez uma leveza, uma fluidez, uma agilidade que nós gostaríamos de transmitir para o nosso público, os nossos clientes. Vou pedir para a produção colocar essa imagem para refrescar a memória de todo mundo aí. Olha lá, nós temos uma marca retangular, quadrada, né? E que tinha um H ali muito fortemente na esquerda. E hoje nós temos o quê? São estruturas que lembrem a vida humana ali, aqueles desenhos, aquela nova logo no ciclo? Exatamente, o P foi mantido justamente quando você faz uma revitalização da marca, não é uma ruptura com a identidade organizacional anterior, né? Então foi preservado o P e são formas extremamente orgânicas, ovais, representam desde objetos não identificados, hemácias, parte ali são tubos utilizados, tubos de ensaio utilizados em laboratório. Ou seja, toda uma leveza, uma transparência, uma agilidade, uma organicidade para que o público reconheça a nossa mudança. Mudança e perpetuação da inovação, modernidade e agilidade. Agora, como é que se faz a operação de mudança de marca? Realmente, nós aproveitamos o ano passado, quando a instituição fez 50 anos e fizemos uma grande campanha, foi a primeira campanha em Belo Horizonte, utilizando diversos veículos e tivemos um bom retorno. Ou seja, além disso, nós divulgamos o porquê da mudança nas próprias unidades. Ou seja, o cliente, ele teve oportunidade de ler por que ocorreu essa mudança. Ou seja, para que ele entenda e que ele seja receptivo a essa nova marca. Vocês explicaram esse novo conceito que vem dessa decisão estratégica? Exatamente. Foi explicado ao público. É claro, tinha todo um canal de comunicação com os clientes. Algumas pessoas, a nossa central de relacionamento do cliente, recebeu inúmeras solicitações de explicação, dúvidas. É o que nós falamos. Ela está no imaginário do público mineiro. Então, nós precisamos comunicá-la de forma eficiente para que todos reconheçam e que não percam o que é mais... A referência. A referência e a significação que a família tem da empresa. Que é agilidade, modernidade, inovação e um bom atendimento e relacionamento com o cliente. Nós vamos falar aqui, porque o Ernst Pardini, talvez você que é de Belo Horizonte não saiba, talvez você que está nos assistindo de outro estado saiba dessa informação. Vocês trabalham muito menos em Belo Horizonte e muito mais fora de Belo Horizonte, né? Eu quero entender esse processo melhor. Na verdade, nós trabalhamos muito em Belo Horizonte, né? Nós temos um market share muito grande aqui na região metropolitana de Belo Horizonte. Por outro lado, o nosso maior negócio, o nosso maior volume, a nossa maior receita é atender outros laboratórios em todo o Brasil. São 5 mil laboratórios. É uma relação B2B, business to business. Nós apoiamos esses laboratórios. Não interferimos com a marca, com a identidade, com o modelo de negócio desse laboratório. Mas nós captamos as amostras que eles têm as unidades de atendimento próprias. Nós processamos numa central em Belo Horizonte, onde nós vamos construir uma central muito bem localizada do ponto de vista logístico e enviamos os resultados via internet, via web, em até 24 horas. Ou seja, recebemos amostras do Brasil inteiro e de laboratórios conhecidos também na rede metropolitana. Quem faz a coleta desse material é o Hermes Pardini ou é o seu laboratório conveniado? Quem faz a coleta junto ao cliente é o laboratório conveniado, nesse tipo de negócio. E nós temos uma operação, ou seja, uma operação logística para captar essa amostra, trazer com todos os cuidados e estabilidade para a nossa central em Belo Horizonte, processar esse exame num tempo hábil, por isso é muito importante a velocidade, a automação e a inovação, e para que seja enviado o mais rápido possível. Porque o tempo de entrega talvez é o fator mais crítico de sucesso nesse tipo de negócio. Ou seja, você tem um cliente lá no Amapá, tem uma criança necessitando de um exame de alta complexidade, alta referência, ele coleta de manhã, nós captamos, chega aqui no período da tarde, nós processamos e no outro dia já enviamos o resultado via web. Agora, se a gente for pensar bem, tudo isso que você descreveu aí tromba na logística, né? Exatamente. Nós estamos falando de vidas humanas, nós estamos falando de química, de biologia, biomolecular, e a gente está tratando a logística como um fator de extrema importância e muito estratégico. Quer dizer, por mais que você tenha que entender de equipamentos, para saber tomar decisões de investimento, a logística hoje talvez seja um fator crucial na realização desse negócio, já que você está em todos os estados brasileiros? Exatamente. Não só em todos os estados brasileiros, mas na rede metropolitana de Belo Horizonte. Nós temos que ter um tempo de entrega dessas amostras que são coletadas nas unidades e são enviadas a um laboratório central. Então, as unidades fazem um pré-preparo dessa amostra, temos uma atividade de transporte e logística que traz com todas as condições de armazenamento, segurança e estabilidade até o nosso núcleo em Belo Horizonte, onde processamos. Da mesma maneira no Brasil, que aí realmente é um fator mais crítico ainda. Então, uma das expertise e competências do Hermes Pardim durante esses 50 anos foi conseguir trazer essas amostras, mantendo uma estabilidade, é um conhecimento interno adquirido pela empresa durante esses anos. E segurança, né? Porque além de rapidez, não pode trocar nome de ninguém, tem que ter todo um processo de controle de informações, que está baseado em quê? Código de barra? Em código de barra, não só para a rede metropolitana de Belo Horizonte, mas os nossos clientes que nós apoiamos, referenciamos, que nos referenciam as amostras em todo o Brasil. Não só a competência de logística, de transporte e segurança, mas também de tecnologia de informação. Hoje, nós temos o que a gente chama de informação laboratorial sistêmica, ou seja, nós temos uma rede de informação baseada em código de barra, ou seja, o cliente que está lá no Amapá, por exemplo, ele também já faz um atendimento, faz a coleta num tubo com um código de barra que nós reconhecemos aqui em Belo Horizonte. Então, toda a nossa rede é baseada em código de barra. Ou seja, você rastrea a informação em qualquer momento? Rastreamos a informação em qualquer momento da coleta. Agora, isso exigiu novos profissionais, ou apenas a reeducação dos profissionais que já trabalhavam nos métodos antigos? Olha, foi uma mistura, foi um mix. Realmente, o conhecimento interno, que ele é anterior, que foi desenvolvido, que foi internalizado na empresa durante muitos anos, nós incorporamos outros profissionais com novos conceitos, com outras expertise, profissionais até fora do mercado de saúde, com conhecimento em logística, processos, tecnologia da informação. Que se tornaram peças importantes na diretoria, por exemplo? Na diretoria. Hoje, nós temos uma diretoria de vários setores. Temos um diretor que veio da área de varejo, há uma outra diretora que veio da área de bancos, enfim, indústria farmacêutica. Você juntou talentos que vieram de experiências diferentes. Talentos, experiências diferentes, que contribuem para o nosso negócio em saúde. Isso que realmente, talvez, seja o grande desafio. No próximo bloco, eu quero focar com você, Roberto, o Laboratório Central, que é hoje o grande investimento. Você deve estar muito focado nisso, né? Porque muda muito alguns processos que vocês têm em Belo Horizonte e certamente muda também um pouco para quem está fora de Minas, né? Sim, é um conceito muito importante. Próximo bloco, ok? Vamos descobrir como é que vai funcionar essa história. A conversa com o presidente do Laboratório Hermes Pardini, que é um dos maiores do país, vai continuar a seguir. Continue nos acompanhando. Tchau, tchau.